A CIDADE NO BRASIL 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 Deus aí está Presente Tendo interrogado o povo de Deus E ouvindo os responsáveis Dou testemunho De que ele foi Considerado digno Com o auxilio de Deus e de Jesus Cristo Nosso Salvador Escolhemos este nosso irmão Para a ordem do presbiterado Graças a Deus Graças a Deus A CIDADE NO BRASIL Nesta igreja de Santa Joaquina de Vedruna Em Barigá E a todas as pessoas que estão em casa Nos acompanhando através da Rádio Colmeia Formamos este grande povo de Deus Unido na fé, na oração Para acolher com o coração aberto Um novo sacerdote Não é mais um Mas é um novo Novo em todos os sentidos Como sacerdote De idade Com o rosto de menino De adolescente Mas já tem 26 anos Ou seja Maduro Fez um caminho De acompanhamento De discernimento De formação Para chegar neste momento O Rafael Ele escolheu Ainda quando participava da PJ Da juventude Nesta paróquia Que nasceu ali A vocação Ele escolheu como lema Ninguém tem maior amor Do que aquele que dá a vida Pelos amigos Este lema Que tem iluminado A tua vida Você partilhava isso comigo hoje Que tem iluminado O teu caminho vocacional E que agora Você escolhe Como lema sacerdotal Um lema que nasceu De uma experiência de vida Na comunidade E dentro De um grupo de jovens Por isso A palavra de Deus Que te iluminou Nesta tua escolha Para saber Ouvir a voz de Deus Que te chamava Como nós acabamos de ouvir Não fossem Voz que escolhessem Mas fui eu Que vos escolhi Você foi escolhido No meio desses grupos Todos de jovens Tinha tantos outros E você foi chamado Você foi escolhido Você ouviu este chamado Deu a sua resposta Que foi sendo construída E hoje Não é O fim Mas A continuidade Deste processo De continuar Respondendo sim Ao chamado de Deus A partir deste serviço Totalitário Ao povo de Deus A ti confiado E que agora Iniciando o teu ministério Na comunidade Bom pastor De Mandaguari Você não vai estar sozinho Vai estar lá Padre Rinaldo Com o paroco Neste caminho Com as religiosas Com tanta liderança Que querem construir Juntos o reino de Deus O reino de Deus Que tem como base Este amor totalitário A todos Como diz a primeira leitura De hoje Deus não faz distinção De pessoas Amar a todos Amar a cada um Amar sempre A nossa missão E você que começa De maneira especial Solenemente Hoje Esta missão De dar a vida Não só para os amigos Também para os inimigos Amar De maneira especial Aqueles que nos perseguem E um dos sinais De que de fato Estamos evangelizando É a perseguição Por isso Não temos medo Coragem Força Para exercer Esta missão De maneira especial Em três Sentidos Que nos caracterizam Totalmente Como bom Pastores Primeiro É apacentar Apacentar o rebanho O cuidado Com todos E este amor Pessoal A cada um De maneira especial Se identificando Com a tua presença Nas comunidades Nas famílias É diante É diante É diante daquele enfermo É diante Daquela família Que te chama Para você realizar Ali o batizado É diante Daquele casal Que você vai assistir O sim Num matrimônio Numa celebração Bonita É aquele Funeral Que você vai estar lá Também sentindo Chorando Com aquela família Aqueles momentos De alegria E tristeza Do ministério Que te fazem Ser presente Apacentar o rebanho Sendo presente Junto ao povo A te confiado Naquela expressão Do Papa Francisco Sentir o cheiro Das ovelhas É o pastor Que caminha Com o seu povo Esta é a característica Fundamental Do nosso ministério E queremos imitar O bom pastor Nunca seremos Como ele Mas com ele Como diz hoje Também o evangelho Onde Nesse capítulo 15 Sem mim Nada podeis fazer Nós sabemos Que somos enviados Somos servos A obra é de Deus E nós não precisamos Nem ficar Estressados Nem perder sono Porque o reino de Deus Acontece Mesmo na hora Que nós estamos dormindo Como o evangelho Que nós vamos ouvir Amanhã A semente cresce Produz seu fruto Enquanto nós dormimos Então não há necessidade De ficarmos Preocupados Porque a semente Quem faz crescer É Deus Nós vamos continuar Semeando E um é que semeia O outro é que corre Nossa missão É também ensinar É pregar É anunciar uma palavra Com a vida Mais do que com a nossa palavra E aquilo que nós recordávamos hoje Quando conversávamos pela manhã Lembravamos São Francisco de Assis Quando enviava os seus confrantes A evangelizar Ele dizia Se for preciso Usem as palavras É a nossa presença De evangelizadores Que vamos anunciar Pela nossa maneira de ser Mais do que a nossa maneira De pregar E de falar Que a característica Assim Se não tem quem anuncia Como o evangelho Vai chegar no coração De todos Esse anúncio Se faz A partir Da ciência Dos joelhos Tendo este tempo De estar com o Senhor Estar com Ele Na oração Na contemplação Daquele que nos chamou É fiel E nós queremos ser fiel Também com Ele A terceira dimensão Do nosso ministério É De fato O celebrar Como já dizia Celebrar A vida Da comunidade E nós De maneira especial O celebrar Através Dos sacramentos Principalmente Da Eucaristia Na distribuição Do pão da vida A comunidade Que é alimentada Pela Eucaristia E é o centro É o cume Da comunidade Da igreja A comunidade Se forma E se alimenta Na Eucaristia E pela Eucaristia E só somos nós E a partir de hoje Você Terá Esta graça Infinita Este dom Infinito De pronunciar Aquelas palavras Da Eucaristia Isto é meu corpo Isto é meu sangue Transformando aquele pão E aquele vinho No corpo e sangue Do Senhor Para ser distribuído Como alimento Mais do que Estar Sendo Adorado Jesus Vem para nos alimentar Adoração É a contemplação Do rosto bondoso De Deus Que nos anima A nos aproximar Cada vez mais Daquele que é O pão da vida E você Rafael Será O homem Do altar O homem Da caridade O homem Que vai ser A presença De Jesus O bom pastor Na comunidade A te confiar Nunca Sozinho Recordamos de novo Que o nosso ministério Ele é exercido Coletivamente Eu recordo aqui O que eu já falei Em todas as ordenações Os padres Que estão aqui hoje Não vieram aqui Para fazer enfeite E nem número Vieram aqui Para dizer para você Que você não está sozinho Você faz parte De uma família Que é o nosso Presbitério Sentir-se família É a razão Da fecundidade Do nosso ministério Como eu dizia Dom Senésio Bom No nosso retiro Um padre isolado É um perigo Perigo para a igreja Por isso Ninguém isolado Fazemos parte Desta família E desta família Nós queremos crescer E exercer O nosso ministério Por isso Estamos juntos Ao lado dos sacerdotes Que estão aqui Formando esse presbitério Veja só Esta igreja Como o padre Mons. Galiani Dizia Se tornou pequena hoje O povo que veio aqui Não veio aqui Só para bater palma Para você Vieram aqui Para dizer Estamos contigo Vamos continuar Rezando Pelas vocações E rezando Pela perseverança De cada um de nós Lembrar do padre Rafael A partir de hoje Todos os dias Ao menos Rezando uma ave maria Por ele E rezando Pelos sacerdotes Rezando Pela nossa Perseverança Até o fim Por isso Nós queremos Contar com vocês Contar com amizade Contar com o apoio Mas principalmente Contar com a oração Do povo de Deus Que hoje veio Para celebrar Tornar célebre Este momento importante Não só na vida Do Rafael Mas na vida Da arquidiocese de Baringá Que Deus seja louvado E nos ajude A perseverar Todos nós Até o fim E quem perseverar Até o fim Será salvo Caro filho Rafael Antes de ingressares Na ordem Dos presbíteros Você deve manifestar Perante o povo O propósito De aceitar Esta missão Por isso Eu te pergunto Você quer desempenhar Sempre a missão De sacerdote No grau de presbítero Como fiel colaborador Da ordem episcopal Apacentando o rebanho Do Senhor Sobre a direção Do Espírito Santo Quero Você quer com dignidade E sabedoria Desempenhar O ministério da palavra Proclamando o evangelho E ensinando A fé católica Quero Você quer celebrar Com devoção E fidelidade Os mistérios De Cristo Sobretudo Pelo sacrifício Eucarístico E o sacramento Da reconciliação Para louvor De Deus E a santificação Do povo cristão Segundo a tradição Da igreja Quero Você quer implorar Conosco A misericórdia De Deus Em favor do povo A ti confiado Sendo fielmente Assíduo Ao dever Da oração Quero Você quer unir-se Cada vez mais Ao Cristo Subo sacerdote Que se entregou Ao Pai Por nós E ser com ele Consagrado a Deus Para a salvação Da humanidade Quero com a graça De Deus Diácono Rafael Você promete Respeito E obediência A mim E aos meus sucessores Prometo Deus que te inspirou Este bom propósito Te conduza Sempre mais A perfeição Meus irmãos e irmãs Rezemos Ao Pai Que é todo poderoso Que derrame Com largueza A sua graça Sobre este Seu servo Que ele escolheu Para a missão De presbítero Senhor Tem de piedade De nós Senhor Tem de piedade De nós Jesus Cristo Tem de piedade De nós Jesus Cristo Tem de piedade De nós Senhor Tem de piedade De nós Senhor Tem de piedade De nós Maria Mãe de Deus Rogai a Deus Por nós Ó Virgem Imacuada Rogai a Deus Por nós Senhora Aparecida Rogai a Deus Por nós Das dores Mãe amada Rogai a Deus Por nós Rogai por nós Ouvir o Senhor nosso Deus e derramar sobre este vosso servo A bênção do Espírito Santo e a força da graça sacerdotal A fim de que acompanheis com a riqueza de vossos dons O que apresentamos a nossa solicitude para ser consagrado Por Cristo nosso Senhor Amém 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 Assistindo o Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todopoderoso, Autor da dignidade humana e distribuidor de todas as graças Que dás crescimento e vigor a todas as coisas e para formar um povo sacerdotal Estabeleceis em diversas ordens os ministros de Jesus Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo Já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos De modo que tendo à frente Moisés e Araão, para guiar e santificar o vosso povo lhe destes colaboradores de menor ordem e dignidade Assim no deserto, comunicastes a setenta homens prudentes o Espírito dado a Moisés Que com o auxílio deles pôde mais facilmente governar o vosso povo Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Araão Da plenitude concedida a seu Pai Para que o serviço dos sacerdotes segundo a lei Fosse suficiente para os sacrifícios do tabernáculo Que eram sombra dos bens futuros Na plenitude dos tempos, Pai Santo Enviastes ao mundo o vosso Filho Jesus Apóstolo e Pontífice da nossa fé Ele, pelo Espírito Santo A vós se ofereceu na cruz como hóstia pura E fez os seus apóstolos santificados na verdade Participantes da sua missão E lhe destes colaboradores para anunciar e consumar em todo o mundo A obra da salvação Concedei também agora a nossa fraqueza Senhor Este colaborador de que tanto necessitamos no exercício do sacerdócio apostólico Nós vos pedimos Pai Todo-Poderoso Constitui este vosso servo na dignidade de presbítero A renovar em seu coração o espírito de santidade Obtenha ele ó Deus o segundo grau da ordem sacerdotal Que de vós procede e sua vida seja exemplo para todos Seja ele cooperador zeloso da nossa ordem episcopal Para que as palavras do Evangelho Caindo nos corações humanos Através da sua pregação Possam dar muitos frutos e chegar até os confins da terra Com a graça do Espírito Santo Seja ele juntamente conosco Fiel dispensador dos vossos mistérios De modo que o vosso povo Renasça pela água da regeneração Ganhe novas forças do vosso altar Os pecadores sejam reconciliados E os enfermos se realimem Esteja ele sempre unido a nós Senhor Para implorar a vossa misericórdia em favor do povo A ele conviado e em favor de todo o mundo Assim todas as nações reunidas em Jesus Cristo Se convertam em um só povo Para a consumação do vosso reino Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Cristo Senhor Sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Ofereceu pão e vinho a seu Deus Palavra do Senhor Palavra do Senhor ao meu Senhor Assenta-te ao lado do meu direito Até que eu ponha os inimigos teus Como escadelo por debaixo de teus pés Cristo Senhor Cristo Senhor Sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Ofereceu pão e vinho a seu Deus Nosso Senhor Jesus Cristo A quem o Pai ungiu com o Espírito Santo E revestiu de poder De guarde para a santificação do povo fiel Para oferecer Sacrifício Ao nosso Deus O Senhor Jesus Cristo Padre Rafael Recebe a oferenda do povo Para apresentá-la a Deus Toma consciência Do que vais fazer Põe em prática O que vais celebrar Conformando a tua vida No mistério Do Cristo Senhor A paz esteja contigo, meu irmão A paz esteja contigo, meu irmão A paz esteja contigo, meu irmão Vós sereis os meus amigos Se seguir de seus preceitos É o que diz nosso Senhor É o que diz nosso Senhor Exultai cantando alegre Arquidiocese de Maringá Porque Deus Pois gerastes um filho Consagrado, meu irmão Para o ministério sacerdotal Para o ministério sacerdotal E esta comunidade Para a tão sublime missão Obrigado, Dom Anuar Por estar aqui Por estar aqui conosco E Rosângela E Rosângela Nesta noite Nesta noite O próprio Deus Se tornou Devedor de vocês Pela dádiva Pelo presente Pelo presente Pela presente que lhe fizeram Receberão E a coroa imperecível A coroa imperecível de glória Diáconos Irmãs religiosas Irmãos e irmãs de Mandaguari E de outras comunidades Por estarem aqui Partilhando conosco A alegria deste momento Tão sublime Para a nossa comunidade paroquial Por tudo Deus seja louvado Amém Aplausos 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 Que grandíssimo Dom Anuar Querendo os irmãos padres Que aqui estão Querendo os irmãos e irmãs na fé Que nesta noite participam Desta celebração Querendo o Padre Rafael Em nome de todos os padres Da nossa arquidiocese Gostaria de acolhê-lo Em nosso meio E dizer da nossa alegria Em poder contar contigo São João Paulo II No primeiro ano do seu pontificado Numa carta aos sacerdotes Dizia Da alegria De que através do sacramento da ordem Deus dá a nós Em caráter definitivo Um coração E uma alma sacerdotal De hoje em diante Você tem também este coração E esta alma Para viver o lema que você escolheu Com amor Doar-se a Cristo Mas também ao povo Que a ti foi confiado Que pastor e rebanho Caminhem juntos Para um encontro definitivo com Deus E que nós Possamos escolher Da tua alegria Da tua juventude Esse entusiasmo Por anunciar O evangelho do Senhor Bem-vindo no meio de nós E conte com a nossa oração Com o nosso apoio E o nosso desejo De que o teu ministério Seja fecundo E feliz no Senhor Que Deus te planteja sempre Bem-vindo no meio de nós Excelência reverendíssima Dom Anuar Batiste Caríssimos padres aqui presentes Diáconos, seminaristas Religiosos, religiosas Familiares e amigos Que aqui se encontram Vindos de perto e de longe Todos vós, povo santo de Deus Minha saudação em Cristo Jesus Ninguém tem maior amor Do que aquele que dá a vida Por seus amigos É a frase bíblica Que me conduz por muito tempo Na caminhada cristã E vocacional Ela sempre ressoou no meu coração Quando vivenciava a fé na família Na escola Na igreja Com as pessoas com quem convivia Foi ela também Que me ajudou no discernimento Para o caminho presbiteral Sem dúvida alguma Foi por causa da minha Pequena doação às pessoas Que pude entender Que Deus me chamava Para ser padre Por isso Preciso agradecer E ressaltar alguns momentos Que foram importantes Para chegar onde estou Primeiro agradecer Ao Deus Trindade Que me conduziu Todo esse tempo Deus esteve comigo Nos momentos felizes Me deu forças Nos períodos difíceis E tenho certeza Que continuará Me iluminando Para prosseguir a missão Ele também é o responsável Por me dar uma família linda Que me ensinou muita coisa E a ela que dou sequência Nos meus agradecimentos Obrigado Obrigado família Por ser igreja doméstica Em minha vida Pai e mãe Obrigado por me instruir Nos caminhos de Cristo Por me ensinar a rezar Por serem testemunhas de Jesus E terem atitudes De simplicidade e humildade Obrigado meu irmão Pela pessoa que é Sua coragem e garra Me encantam Sou seu admirador E seu jeito de irmão mais velho Me levou a ser um verdadeiro cristão Obrigado também aos demais familiares Cunhada, sobrinho Tios, tias Primos e primas Avô Avós falecidos Enfim Todos vocês de certa maneira Contribuíram para meu crescimento E amadurecimento vocacional Sou eternamente grato Aos amigos aqui presentes Vocês Juntamente com minha família São responsáveis pela minha história Foi no companheirismo Que descobri o amor de Deus E foi amando as pessoas Que me senti chamado A doar a vida como presbítero Muitos foram os amigos Ao longo da vida Agradeço a Dom Anuar Que me acolheu na Arquidiocese E a todos os formadores Amigos que me acompanharam no seminário Reitores Diretores espirituais Professores A missão de vocês Não é fácil Por isso Minha gratidão Pelo acompanhamento E dedicação Obrigado Aos amigos seminaristas Desejo força E coragem na caminhada Aproveitem esse período Pois mesmo nas dificuldades É um período único Que nos faz crescer na fé Contem sempre comigo Não posso deixar de mencionar O Padre Cisnei Fabril Porque desde adolescente É ele o meu amigo Diretor espiritual Que me aconselha E indica a luz Para continuar na caminhada cristã Obrigado Obrigado Padre Cisnei Por todo o carinho E atenção dedicada a mim A ti Minha eterna gratidão Aos amigos das paróquias Por onde desenvolvi Trabalhos pastorais Vocês foram importantes Na minha decisão Obrigado por me ensinarem A ser cristão Por me formar E me ajudar a ser padre Agradeço também A minha querida E amada paróquia Santa Joaquina de Vedruna Foi aqui Onde tudo começou Ter contato com o padre E com as irmãs carmelitas Da caridade de Vedruna Participar do grupo De jovens Vedruna Da pastoral da juventude Estar inserido Estar inserido Na comunidade de base A comunidade Santa Cruz Vivenciar a fé Com crianças Adolescentes Jovens e adultos Fez com que eu discernisse E aceitasse o chamado de Deus Para mim Vocês são muito importantes Na minha vida Obrigado pela amizade Continuem Unidos pela fé em Cristo E sejam cada vez mais Luz para o mundo Aos irmãos no presbitério Aos diáconos que aqui estão Obrigado pela presença significativa Que Deus caminhe conosco E nos dê forças Para continuar a missão Agradeço também A toda a equipe Que se dedicou Para que esta celebração Acontecesse Padre Wilson Galeani Parco desta igreja Ceremoniários Seminarista João Paulo E Diácono de André Demais seminaristas Ministros da comunhão eucarística Leitores Grupo de canto Equipe de acolhida Equipe que preparou o coquetel Equipe de decoração Padrinhos de ordenação A todos vocês O meu muito obrigado Por fim Quero dirigir minhas palavras A estimada paróquia Bom Pastor de Mandaguari Nossa maratona Está só começando Obrigado pela acolhida Atenção e empenho Estou com vocês Para caminharmos juntos Num eterno aprendizado Quero ser para vocês Um companheiro amigo Que contribui na evangelização Podem brigar comigo Quando eu fizer errado Mas não deixem de amar E de se doar pelo reino Que o Bom Pastor nos guie E conduza ao nosso trabalho Muito obrigado Muito obrigado pela presença de todos E que Deus nos abençoe Santa Joaquina de Vedruna Obrigado pela presença de todos